Aqui está o Cígio Vilares, meu lindinho que estava com 4 para 5 anos no prézinho, fofura da mamãe. Na sexta série, lá no Mato Grosso do Sul, olha aí, Deus fazendo os planos na vida dele. Olha que menino lindo, ô Deus, agradeço muito ao Senhor. Aqui é ele, ó, ele era cabo da guarda mirim, lá no Mato Grosso do Sul. E os planos de Deus na vida dele, e Deus cuidando de tudo. Falar que o Cígio é o filho que nunca apanhou. Sempre andou na luta, desde os 15 anos de idade que ele começou trabalhando, ajudando o irmão lá em São Paulo, com a gráfica. E lá em São Paulo ele trabalhou pela primeira vez numa rádio pirata, fazendo um programa evangélico. Depois foi para Paranaíba, andou fazendo um jornal, umas revistas. Nós viemos embora para Barreiras, e em Barreiras ele começou a vida de radialista. Meu filho Cígio sempre esteve do meu lado, me ajudando. Foi o companheiro de ter saído do Paranaíba, para Bahia, para vir para a obra de evangelista. Então sempre foi, sempre esteve do meu lado. Eu sou grato à educação que os meus pais me deram. Uma educação rigorosa, mas ao mesmo tempo amorosa. Ensinar a amar o próximo e fazer o que é certo. Meu pai para mim foi um exemplo de homem, de honestidade, de dizer o que pensa e não puxar saco de ninguém. Sempre dizer a verdade, doa a quem doer. Então meu pai para mim foi um exemplo, um homem na qual eu me espelho. E minha mãe, uma grande amiga, que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Sempre me apoiando, sempre me dizendo que eu iria conseguir, que eu iria vencer. Então meus pais, minha família é meu tudo. Só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de tê-los como meus pais. É Cis de Vilares lutando pra valer